Para uma vida saudável e feliz, é de extrema importância a saúde emocional. E é por isso que a Far Melhor oferece a linha completa dos florais BAH. Cada essência floral possui uma função específica, que atua trazendo equilíbrio emocional, pois as boas energias e o bom humor também fortalecem o nosso sistema imunológico. Venha para a Far Melhor ou peça o seu floral de BAH pelo WhatsApp 988-539-873.